E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo notícia, trazendo informação para você. E hoje, dia 19 do 12 de 2019, eu quero repercutir com vocês aqui no dia a dia da política o dia de Sérgio Moro. É isso aí, meu amigo. Chegou o dia da revanche de Sérgio Moro. Mas como vocês sabem, Sérgio Moro foi muito atacado esse ano e houve alguns ataques que foram abaixo da cintura. E uma dessas pessoas que atacaram Sérgio Moro de forma vulgar foi o presidente da OAB, o tal do Felipe Santa Cruz. Então, vem comigo, porque chegou o dia do acerto de contas e Sérgio Moro, com certeza, está rindo à toa no dia de hoje. Vem comigo que eu vou contar tudo para você agora. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça de deixar a curtida aí. Se você não deixar a curtida, o YouTube não notifica você deste vídeo, ok? Ou dos próximos vídeos que estarem fazendo no canal. Tamo juntos, vem! Ok, ok, pessoal. Olha eu de volta aqui com vocês. Então, vamos ver aí o que aconteceu nessa situação dos ataques recebidos por Sérgio Moro da parte do presidente do OAB, Felipe Santa Cruz. Como eu disse para vocês, Sérgio Moro foi muito atacado esse ano. Foi atacado também no STF, né? Em sessões abertas do STF, Sérgio Moro foi atacado. Deltan Dallagnol já entrou até com a ação contra isso na Justiça, mas Moro, sobre a questão do STF, ainda não entrou. Vamos ver se posteriormente vai entrar. Mas, Sérgio Moro entrou com uma ação contra o presidente da OAB. E olha que o MPF reagiu. Dá uma olhada aqui, ó. O Ministério Público Federal, o MPF, em Brasília publicou nessa quinta-feira uma denúncia contra Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Essa Ordem dos Advogados do Brasil, vocês sabem que a existência dela veio através de uma fraude, liderada por José de Seu. Então, a OAB, de verdade, nem deveria existir, ok? Mas vamos continuar. Tem um vídeo aí no canal comentando sobre isso. Por crime de calúnia em uma das suas declarações sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, ele botou logo por crime de calúnia. Tem gente aí tentando passar pano, dizendo que Felipe Santa Cruz não disse nada disso, mas disse sim. Olha o que está aqui, ó. A acusação trata do comentário de Santa Cruz sobre a postura de Moro durante a repercussão da Operação Spoofing, né? Que foi defragada em julho deste ano. Na ocasião, segundo a denúncia, o presidente da OAB afirmou que Moro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridade que não são investigadas. Então, tem gente aí tentando fazer, né? Um joguinho dizendo que não tem nada a ver, que ele não acusou Moro de ser chefe de quadrilha, que é uma outra situação, mas acusou sim, né? O termo está aqui, o sentido está aqui, jogando como se Moro fosse chefe de uma quadrilha, acusando o ministro da Justiça do Brasil, ok, pessoal? Um homem ligado diretamente ao presidente do Brasil, uma pessoa respeitadíssima por todo o Brasil, que é Sérgio Moro, e Felipe Santa Cruz, por uma vingança pessoal, esse cara aí que se tornou um ícone da esquerda, quis fazer a sua festinha, né? Quis agacrar para cima de Sérgio Moro, mas se deu mal, porque Sérgio Moro resolveu não deixar passar essa. E olha que se Sérgio Moro fosse abrir processo contra todas as pessoas que lhe atacam, meu amigo Sérgio Moro seria um processo atrás do outro. Mas contra o presidente da OAB, que diz representar todos os advogados do Brasil, não representa, mas diz se representar, então Sérgio Moro disse, aí o negócio muda de assunto. Olha aí. No documento, o MPF afirma que Felipe Santa Cruz utiliza o manto de uma das principais instituições do Estado Democrático Brasileiro para agir como militante político e impor sua visão política pessoal ao arrepio dos deveres institucionais da OAB. E isso é a pura verdade. Tem aí no meu canal um vídeo de várias ordens correlatas à ordem dos advogados do Brasil que pediram o afastamento de Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz, quando ele assumiu a OAB, no discurso dele de posse, ele anunciou que iria ser oposição ao governo Bolsonaro. Anunciou que partiria para a briga, que faria essa briga de rua que ele está fazendo. Esse cara age de forma baixa. Dizer o que disse sobre Sérgio Moro, olha o que ele disse. Moro usa o cargo, aniquil a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que são investigadas. Dizer que Sérgio Moro, gente, banca, chefe de quadrilha, pelo amor de Deus, eu sinceramente fico revoltado a ver uma coisa dessa, uma figura que tanto deu para o Brasil, que tanto trabalhou para o Brasil, uma pessoa reta, correta, é a pessoa no Brasil que tem o maior índice de aprovação por toda a população brasileira. Mais de 53% do povo apoia Sérgio Moro. E eu acredito que seja até mais do que isso, hein? Seja até mais do que isso. Então, o que acontece? O MP entrou com essa ação aí e pede, né, que demonstra que Felipe Santa Cruz não age como presidente do AB, mas se aproveita do cargo e age apenas como militante político. E é verdade. O MPF foi no X da questão. Ele é um militante de esquerda. Esquerda radical. E isso ele não esconde de ninguém. Segundo o MPF, Santa Cruz teve a intenção de acusar de forma clara e consciente o ministro da Justiça de formação de quadrilha. Os procuradores solicitaram o afastamento de Felipe Santa Cruz da presidência do AB e de outras funções do conselho do órgão. Eles acrescentam que Santa Cruz teve conduta criminosa. Meu amigo! Aí sim, ó! Salva de palmas pro MPF! Pediram o afastamento de Felipe Santa Cruz do MPF, da OAB, e pediram aqui, ó! Pediram o afastamento do MPF do conselho federal do órgão, né? E ainda disseram que as condutas de Felipe Santa Cruz são condutas criminosas. Meu amigo, não sou eu que estou dizendo isso não, hein? É o MPF! Tem noção? Tem noção do peso que isso toma? Agora isso vai pra mão de um juiz. Se o juiz bater o martelo, meu amigo, acabou. Cadeia. Eu acredito até que pegar a situação, até que ele não tem foro privilegiado, presidente da OAB. Mas isso pode parar no STF. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se parar no STF, aí não vai dar em nada, né? Porque isso protege a OAB, né? Ao fazer tais afirmações sem provas ou evidência, configurando desvio ético grave. O MPF ainda pontua que Felipe Santa Cruz promove uma mistura indiscriminada entre a esfera pública e privada e também menciona recorrente descontrole e destemperamento. É verdade. Esse cara é um animal. Um animal. E age como um animal. Atacando pessoas como Sérgio Moro. Já houve ataques contra Bolsonaro. Quando Bolsonaro era deputado, gente, ainda, esse Felipe Santa Cruz entrou com uma ação pedindo a cassação do mandato de Bolsonaro. Ele é um inimigo pessoal de Bolsonaro. Os dois já bateram. Agora, ele parte pra cima de Sérgio Moro. Já partiu pra cima de Deltan. Esse cara que tá na frente do OAB é como um puxadinho do PT. É isso que é o OAB hoje. É um puxadinho do PT. A OAB é um puxadinho do Foro de São Paulo. Ok? Eles agem lá dando força e dando base pra todos os absurdos que acontecem hoje dentro do Brasil. Eu tô aqui com um pedido na íntegra do que aconteceu e eu vou passar pra você aqui só um pedacinho da íntegra do pedido do MPF Federal, que saiu no dia de hoje. Tá aqui, ó. O Ministério Público Federal pelo Procurador da República Signatário vem a honrosa presença de Vossa Excelência no exercício de suas atribuições intencionar do CEF artigo 129 oferecer denúncia denúncia em face de Felipe Santa Cruz Oliveira Escar... Olha o nome do cara. Escaraticai. Né? Acho que é uma coisa assim. Pega a prática de crime previsto no artigo 138 artigo 141 e do CEP do Código Penal requerendo ainda com base no inciso quinto do artigo 319 do CPP o afastamento cautelar do denunciado das funções que exerce no Conselho Federal da Ordem do Advogado Brasil a teor dos fatos que seguem articulado. Aí começa. Dos fatos. Felipe Santa Cruz Oliveira atual presidente do Conselho Federal das Ordem do Advogado Brasil Caronior de forma livre e consciente o ministro da Justiça Sérgio Moro ao imputar-lhe conduta criminosa quando afirmou que este usa o cargo aniquil a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe de conversas de autoridades que não são investigadas. Consta dos autos nos dias 26 de julho de 2019 foi publicada uma tela jornalista no site Folha de São Paulo assinada pela jornalista Mônica Bergamo nos termos abaixo transcrito Abre aspa OAB diz que Moro banca o chefe de quadrilha em caso de hackers Presidente da entidade afirma que ministro usa o cargo e aniquil a independência da PF ao dizer que sabe de conversa de autoridade Olha só Não vem pra cima de mim com papo furado porque foi isso que todo mundo disse e fica em Santa Cruz e outros que Sérgio Moro iria destruir provas que estava destruindo provas que iria fazer isso Mentira Sérgio Moro não destruiu provas Sérgio Moro tentou acalmar alguns ministros que essas informações pessoais de cunho íntimo de foro íntimo não chegaria ao público geral mas a decisão com certeza final não estaria na mão de Sérgio Moro Ok? Pessoal eu deixo pra você essa informação com toda certeza Moro que foi com toda certeza caluniado e Deltan também Deltan e Moro foram chamados de chefe de quadrilha foi Dilma Mendes numa sessão do STF isto é um absurdo o que acontece nesse país aí o Dias Toffoli tem o poder manda prender todo mundo que o critica agora eles atacam eles atacam Sérgio Moro atacam Deltan e ninguém pode fazer nada Moro está certo e vamos aí torcer para que seja aceito esse pedido do MPF que Felipe Santa Cruz seja afastado do cargo da OB ok pessoal? e que nunca mais cometa esse besteró que ele cometeu tá? muito obrigado carinho da sua audiência espero que você tenha entendido muito bem o que aconteceu entenda que Moro está sim com a razão diante dos fatos ocorreram a acusação foi muito grave gente quando a acusação atinge a honra da pessoa não tem onde recorrer aí é justiça ok? eu acho que todo mundo tem que agir assim para que as pessoas se tornem mais cuidadosas do que sai da sua boca essa é a grande verdade muito obrigado carinho da sua audiência não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos se inscrever no canal e você que já é inscrito faça um upgrade se torne membro do canal vamos juntos e ó Moro tem meu apoio Deltan tem meu apoio Lava Jato tem meu apoio mexeu com esses meu amigo mexeu comigo um abraço a todos